O nosso canal tem a honra de mostrar o monstro Alendra no calibre mais fantástico que existe, quer saber? Você já sabe, bora abrir essa caixa? E rapaziada e moçada, como assim qual é? Todo mundo já sabe, cara, deixa eu mostrar a primeira coisa para vocês, essa case é muito bacana, lembrando que essa caixa aqui de cima não é a case, já já que eu vou mostrar para vocês no detalhe, porque esse vídeo a gente fez assim metade no início, metade no meio, metade no final, mas o pessoal que fala muito sobre a case rígida, a case rígida é perfeita, mas lembre você que vai ser um acessório que você pouco vai usar, se você for para o mato colocar na bandoleira, a case, aquela case rígida, não tem como você usar ela com a bandoleira, vai ficar muito ruim, vai ficar assim meio desproporcional, essa case que vem essa caixa, você guarda como sempre, e ela vai servir também quando você for para outro estado, você coloca na caixa, amarra ela certinho com os lacres, e dá para levar de boa, vai ter de conversa, bora abrir! Cortei só os dois lacres aqui, esse aqui ainda falta tirar, rapaz, eu já estou com ela uns dois dias e não abri para fazer isso com vocês, R8 meu amigo, R8 agora no calibre 6.35, é essa case que eu falo para vocês, tanto que é legal, essa caixa aqui parece muito com a case, aí você abre sempre com carinho, uma felicidade muito grande, né cara, por quê? Porque ela foi lançamento, cara, a partir de hoje você encontra, e foi muito massa, ela lançou e a gente recebeu um, queria agradecer a Fosse por dar esse prazer para mim, cara, e para o canal da gente, é isso, é isso que eu rápido, abri do lado errado, gente, muito cuidado, o trilhozinho vem aqui encaixado, às vezes ele vem grudado aqui em cima, e o caba não veio, olha, ele veio agora com um negocinho de alumínio aqui dentro, ficou bacana, o trilho, isso aqui gente, é o teste, ela foi testada, né, ó, ave maria, ó, agrupamento da bicha, ela foi agrupada, não está aqui, 15, a distância de 15 metros, né, ó, tá bom? Tudo certinho, que para você já pegar um produto testado e aprovado, aqui vem o que é isso, é só uma borrachinha, cadê? Ó, aí aqui dentro vem, deixa eu ver se é bem aqui dentro, não, é aqui ó, 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 vem com o magazine, tá bom? Aí vem uma latinha de chubinho, 6.35, muito importante, o silicone, você sempre guardar, aqui dentro vem, ó, chave allen e os parafusos de botar o trilho, ó, tudo aqui dentro, tá bom gente? Então, quando você pegar a sua, olha isso, vem tudo escondidinho aqui dentro para você usar. Agora, a hora que separa os, separa a felicidade da gente, tá? Ah, nossa, 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 cara, eu estou achando mais leve, não sei porquê. 6.35, atenção, utilizar compressão inferior, não usar, né, não utilizar compressão inferior a 75 bar e nem superior a 125, esse lacrinho sai daqui, deixa eu botar aqui, depois eu vou pegar tudo aqui, tá bom gente? Eu estou no mato, cheirinho de novo, ó, eu estou achando mais leve, cara, vou achando, ó, solene emborrachada, não, deixa eu, deixa eu mostrar o principal detalhe para vocês, miudinho. Que detalhe que a gente queria ver, 6.35, já que eu vou mostrar o magazine dela, lembrando gente, que ela veio tanto assim na black, como ela veio de madeira também. Aqui a travinha de segurança, quando você vê o S está no safe, quando você vê o F está no fire, tá bom? Não botei ainda o trilho, ó, ela vem com aqui a parte de você botar o trilho, né? Aí você vai botar o trilho aqui, rapaz, nível de detalhe, alce massa de mira, né? Ela já vem, ela veio com um negócio diferente, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Agora você bota a bandoleira aqui e o outro já vem aqui atrás. A minha outra eu tive que furar para poder colocar, eu estou achando ela mais leve, depois eu vou mostrar para vocês se tem diferença do peso ou não. Agora, a dúvida de muita gente, a 5,5 pega 8 chumbinhos. E aqui, será se teve diferença ou não? Vamos ver aqui. Então, 3, cara, a mesma quantidade de chumbinho, ó. Lembrando que ela vem assim toda melecadinha de óleo, você tira todo esse excesso com paninho seco, tá bom? Ela vai dar um efeito diesel nos primeiros disparos, mas é normal. Então, 3, 6, 7, 8 disparos, cara. 8, ó, se eu te amo que deixou a mesma quantidade, né? Porque geralmente quando reduz o, é, quando aumenta o calibre, reduz o tamanho de chumbinho, mas ficou a mesma coisa. A pressão interna dela, vamos ver aqui, ou ficou a mesma coisa, ficou a mesma coisa, eita que ela veio lotadinha, ó. Tá vendo ali um pouquinho acima, gente? Por isso que a galera às vezes gosta de encher ela em cima. Ah, porque aquela de ela veio de fábrica desse jeito. Não, evite deixar desse jeito. Sempre deixa ali, ó, no verdinho. Foca, meu amigo, ó. E nunca usar abaixo do verde, nem acima do verde. Cara, eu tô achando mais leve. Tô achando mais leve, mais leve. Vamos ver o mecanismo aqui. Vamos ver o barulho da cipoada. O magazine dela veio bem interessante. Nessa parte de trás, não bota mais o chumbo, tá bom, ó? O chumbo não passa, nem se você vier, ó. Tá vendo? Ele veio agora nesse formato que você sempre tem que botar por aqui, ó. Ó, presta atenção, ó. Chumbinho entra que fica uma beleza. Esse aqui é gigante. Você vai ter que apertar um pouquinho mais pra ele entrar. Porque, gente, se ficar desse jeito, ó. Você está vendo aqui, ó. A única bolinha que pode parecer é essa daqui. Que se ficar desse jeito, quando eu for botar na lateral, ele vai pegar, cara. 6.35. Ó, ó. Será que esse mostrão vai dar uma cipoada aqui dentro? Será? Com a facilidade que entra. Aí você só tem que empurrar um pouquinho pra ele entrar todo e não ficar essa bordinha aqui de jeito nenhum. Hein? 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 Uh, cadê o magazine? Gente, fica de olho que eu vou fazer todos os testes mostrando pra vocês. Velocidade, metro por segundo, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Ó, que coisa linda, tá? Eita, que eu tenho um chumbão monstro pra botar aqui dentro. Vamos ver o barulho dela, ó. Chumbinho entra apertado, mas daquele jeito. Daquele jeito que a gente bota fé. Quando o chumbinho entra e a gente tem que dar só uma apertadinha e não fica dançando. Cara, R8. A gente sonhou tanto por isso, né? Porque agora com a liberação dos calibres aí, né? A gente fica pensando, por que que todas não vêm? A mesma carabina só faz mudar o cano, né? Então eles estão lendo os pensamentos da gente. Lembrando você que tá pegando uma 6.35, né? O 5.5, R8, o magazine dela, você tem que deixar ele sem aparecer nada. Você bota de lado aqui, você não pode ver nenhuma cabeça do chumbinho. Senão quando você colocar aqui, esse ferro da lateral aqui, ó. Ele vai rapar a cabeça do chumbo e isso perde um pouco em precisão, tá bom? Eu tô aqui no interior, né? Deixa eu dar uma cipuada naquele pau ali, ó. Travinha de segurança tá no safe, no safe, né? A gente bota e apareceu o F de Fire, né? Ela novamente tem um mecanismo de você puxar o cão pra trás, né? Ou você, ó, semiautomático. Vamos ver aqui a cipuada puxando o cão. Ó, óculos de proteção. Agora vamos lá no semiautomático. Cara, o que é isso, cara? Ó, esse último eu botei um pouquinho pra cima. Mas se eu mostrar bem ali pra vocês. Tu, ué. Ó, a distância mais ou menos de uns 10 metros. Uma galera eu botei aqui pra dar um grupado, depois eu botei ao redor, cara. Mas de mira aberta. Esse chumbinho, eu vou fazer um teste com ele. Eita, tu é doido. Aí você que tá aí em casa tá pensando, Thiago, se o 5,5 já era aquela loucura, meu amigo, imagina, 6,35 chumbinhos de até quase 4 gramas que eu tenho. Tu já pensou aqui dentro. Então, é só ficar de olho que todos esses vídeos eu vou fazer com ela. Vou mostrar pra vocês o poder louco de destruição desse monstão, tá bom? Então, muito obrigado, Rossi. O Carlos disse, Carlos da Rossi, Thiago, tu tem chumbo aí, 6,35? Eu digo, meu amigo, não é querendo me gabar, não. Mas chumbo 6,35. Eu tenho mais de 20 modelos no calibre 6,35. Então, vai dar pra testar o bocado? Vai sim, cara. Monstrão. Você que quer um monstro, pode pegar isso aqui sem medo e ser feliz. Beijão na bunda. Se inscreve no canal, dá aquele like. Ué, 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 ué. É dois. Vocês viram o tanto disparo que eu dei? Preste atenção nisso aqui. Agora fiquei encabulado. Fiquei encabulado. Sem cortar nem nada. Olha isso. A descarregada que eu dei aos outros. Meu amigo, e a autonomia dessa bicha? Se prepara que vai ter autonomia. Se prepara que vai ter autonomia.